Está começando agora a coluna Giro Business. Na minha companhia, o CEO global da BRF, Miguel Goulart. Miguel, bem-vindo ao Giro Business, uma alegria recebê-lo. E eu tenho uma pergunta aqui bastante complexa. A cadeia produtiva do teu setor, Miguel, é uma cadeia muito extensa, muito complexa por si só. Vai dos insumos ao consumidor final. Isso dito, eu pergunto, como o setor trabalha para conseguir gerar eficiência, produtividade e, por fim, melhores resultados, gerindo tamanha cadeia? O mais importante é entender que essa cadeia é uma cadeia que está toda conectada. E, dessa forma, a gente tem que buscar eficiência em todos os elos dessa cadeia. Eu acho que essa é a principal vantagem que nós temos. Porque, sendo uma cadeia integrada, quando você atua sobre uma das partes dessa cadeia, você acaba influenciando a outra. Você tem a possibilidade de, melhorando com indicadores claros, todas as partes do seu negócio. E isso é uma coisa que nós estamos permanentemente, no nosso tipo de indústria, olhando. São os KPIs, ou indicadores-chave. Esses indicadores nos dão os guias, ou as métricas que nós devemos seguir para poder conseguir a eficiência que vai fazer com que o nosso negócio trabalhe e funcione melhor em todas as suas partes. Miguel, de fato, bastante interessante essa integração. Ela se dá muito através da tecnologia? A BRF, a Mafrig, o setor, atua com muita tecnologia aplicada hoje? Muito. Hoje a tecnologia começa no campo. O campo é absolutamente tecnificado. Nós temos indicadores, nós temos até inteligência artificial. No caso da cadeia do frango, nós temos a cadeia toda integrada. Então, sim. Miguel, fico muito feliz na sua companhia. Dada toda a sua experiência como CEO global da BRF, levar as pessoas, o entendimento e os bastidores de um setor tão complexo que se dá, como bem relatado, com eficiência e tecnologia. Na minha companhia, Miguel Goulart, que é o CEO global da BRF.